Ela é irmã da minha namorada, vou falar um papo reto, se vier entrar na vara, vou te apresentar o meu boneco. Ela é irmã da minha namorada, vou te dar um papo reto, se vier entrar na vara, te apresento o meu boneco. Tá gostosinho? Vou comer minha conhada, vou comer minha conhada, vou comer minha conhada, com a xereca apertadinha, com a xereca apertada. Vou comer minha cunhada, vou comer minha cunhada Com a xereca cheirosinha, com a xereca apertando Vou comer minha cunhada, vou comer minha cunhada Com a xereca, com a xereca Tava tudo tranquilo, minha sogra não tá bem em casa Tava tudo tranquilo, minha mulher não tá bem em casa Tá gostosinho? Vou comer minha cunhada Tá gostosinho? Vou comer minha cunhada, vou comer minha cunhada Vou comer minha cunhada, vou comer minha cunhada Com a xereca apertadinha, com a xereca apertada Vou comer minha cunhada, vou comer minha cunhada Com a xereca cheirosinha, com a xereca apertando Vou comer minha cunhada, vou comer minha cunhada Com a xereca, com a xereca Clima de favela, soco de DTK Soco de DTK, entendeu? Tá gostosim? Vou comer minha cunhada Tá gostosim? Vou comer minha cunhada Vou comer minha cunhada Vou comer minha cunhada Com a xerêca apertadinha Com a xerêca apertadinha Vou comer minha cunhada Vou comer minha cunhada Vou comer minha cunhada Tava tudo tranquilo, minha sogra não tá bem casando Tava tudo tranquilo, minha mulher não tá bem casando Tá gostosinho, vou comer minha cunhada Tá gostosinho Vou comer meia cunhada Vou comer meia cunhada Vou comer meia cunhada Com a xereca apertadinha Com a xereca apertadinha Vou comer meia cunhada Com a xereca cheirosinha Com a xereca apertadinha Vou comer meia cunhada Vou comer meia cunhada Com a xereca Com a xereca Clima de favela, soco de DTK Aê funk do momento, sem nem te dizer o quanto tá pesado porra Tu quebrou a balança, aí não dá, aí não tem jeito